Uma mostradinha O que é isso? Itamaraca, voltando para Recife, olha o que o cara fez, engenharia, brasileiro tem que ser estudado, velho. Itamaraca, voltando para Recife, olha o que é isso, olha o que é isso. Itamaraca, voltando para Recife, olha o que é isso. O que é isso? 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 Tchau! 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 Tchau!